Agradecemos a Deus por tão boa noite de repouso, de sono que nos concedeu. E também por estarmos aqui juntos para aprendermos mais da sua palavra. Mas eu quero iniciar a nossa reflexão desta manhã falando de alguém que não teve uma boa noite. Evangelho de João capítulo 21 no verso 3 nós lemos assim Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar Disseram-lhe eles, os seus companheiros Nós também vamos contigo Saíram e entraram no barco Mas naquela noite nada apanharam Simon Peter disse a eles I go a fishing They say unto him We also go with thee They went forth And entered into a ship immediately And that night They caught nothing Depois de três anos Junto com Jesus After three years with Jesus Pedro e os discípulos Estavam ansiosos pelo estabelecimento do reino Peter and the other disciples Were eager to establishment of the kingdom Eles tinham grandes expectativas They had a great expectation A libertação da nação The freedom of that nation Também As suas posições Seu desenvolvimento político E tinham também A ansiedade De fazer parte Daquela equipe seleta Do novo reino And also They were eager To be part Of that selective team In that kingdom Mas nesta ocasião Or in that occasion Já tinha acontecido Que Jesus tinha morrido Happened that Jesus had died O grupo de seguidores Estava disperso And that group Of followers Were dispatched E eles estavam Sem rumo And they were lost Podemos dizer Que eles estavam Desanimados We can say That they were Discouraged E Aqueles mais afoitos Como Pedro Talvez estivessem Até depressivos And even those Bravest as Peter Maybe he was Depressed Nesses momentos De tristeza De depressão É muito fácil Dar lugar A pensamentos Negativos In those saddest Moments It's so easy For us To give space To give place To depressive thoughts E muitas vezes Retornar Ao ponto De partida Foi por isso Que Pedro Disse Vou pescar That's why Peter said I Will Fish Ele não Tinha mais O que fazer Naquele Projeto Desenvolvido Por Jesus E ele então Decidiu Voltar Voltar Ao início Ao que ele era Pescador Na nossa Experiência Religiosa E especialmente Como líderes Nas igrejas Onde atuamos Muitas vezes Nós somos Assaltados Por esses Pensamentos Também Eu creio que Todos nós Já sofremos Da ansiedade Que antecede Uma assembleia Ficamos apreensivos Ansiosos Será que Será que Eu vou mudar Será que Eu vou Para aquele lugar Será que A minha ideia Vai prevalecer E se Talvez Formos enviados Para um lugar Que não Não estava Nos nossos planos Será que Não aparece Esse pensamento Também de voltar Para aquele lugar Eu não vou Eu prefiro Ir pescar E mesmo Durante O nosso trabalho Quantas vezes Somos assaltados Por pensamentos Será que Será que O presidente Da associação Da união Está gostando Do meu trabalho Ou será que A irmandade Está satisfeita Com o trabalho Desenvolvido Por mim E esse sentimento Ou essa ansiedade Essa preocupação Muitas vezes Tira Elas tiram As nossas forças De trabalhar Para o nosso mestre Mas a maior Ansiedade Ou o maior peso Que tira A nossa vontade De trabalhar É quando carregamos Sobre nossos ombros A culpa Por um erro Cometido No nosso trabalho Ou mesmo Pelos nossos pecados Que cometemos A cada dia E o remorso Faz com que Nós estejamos Sempre ansiosos E Sem forças Para trabalhar Vejam o que diz O Espírito de profecia Na página selecionada Para a mensagem De hoje Dia 30 de agosto Da meditação Exaltai Consider now What the spirit Of prophecy Says in the Morning devotion That was selected For today Desgosto Ansiedade Descontentamento Remorso Sentimento de culpa Desconfiança Todos tendem A consumir As forças vitais E convidar A decadência E a morte Grief Anxiety Descontent Remorse Guilty Distrust All tended To break down The life Forces And to invite The gay In there No texto Que nós lemos A princípio The text That we read To start O apóstolo Pedro Dá um conselho Para nós Lançando Sobre ele Toda a vossa Ansiedade Toda a vossa Culpa Todo o vosso Remorso Todo o vosso Remorso Esta palavra Ou este verbo Lançar Do grego Usado neste verso Pelo apóstolo Pedro Significa Lançar Lançar de uma vez Por todas Uma única vez Lançar Ou seja Lançar De uma forma Definitiva E é isso Que nós Precisamos Aprender Lançar Aos pés No Brasil Nós usamos De vez em quando Um pensamento E lá no Brasil Se fala Que tem origem Chinesa Este pensamento Os irmãos da China Poderão confirmar Se é isso mesmo Ou não O pensamento É assim Se o seu problema Não tem solução Não se preocupe Pois ele não tem Mesmo solução Mas se o seu problema Tem solução Não se preocupe Pois ele tem solução Quando nós lançamos A nossa ansiedade Aos pés de Jesus Realmente é isso Que acontece Porque Mesmo os problemas Que não tem solução Não nos trarão Ansiedade Ou desgosto Porque E Jesus Pode resolvê-los No evangelho de Lucas No capítulo 12 Verso 25 Jesus diz que Nós não podemos Acrescentar Nenhum côvado Sequer Na nossa vida Jesus Jesus Dizendo Que Não podemos Nenhum côvado Nenhum côvado Nenhum côvado Nenhum côvado Nenhum côvado E ele continua Dizendo Se vocês Não podem Fazer isso Por que Estais ansiosos Por que Andais ansiosos A nossa preocupação No trabalho O apóstolo Paulo Aos coríntios Diz Capítulo 15 Verso 58 Primeira coríntios Sede firmes E constantes No trabalho Por que O vosso trabalho Não é vão No senhor Quando nós Trabalhamos Ou quando nós Dedicamos O nosso trabalho A Jesus Isso é Lançar A nossa Ansiedade Sobre ele Esses detalhezinhos Que nós Nos preocupamos No dia a dia Não serão mais Não farão Mais parte Da nossa vida E quanto Ao nosso Pecado A nossa culpa O texto De Malaquias Capítulo 4 Verso 2 Diz que Jesus Nos traz Cura Sob Suas Asas Says That Jesus Arise With Healing In His Wings Maybe Maybe You Have This Kind Of Experience Sometimes When we Are Driving And 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 Any Reason Any Car License Is Not in Order Como We Drive Not Ficamos Tensos Not Ficamos Ansios Not Ficamos Preocupados By Venture We Are Not In A Deep Concerned Ainda Mais Quando Avistamos Um Carro De Polícia Mas Quando Nós Estamos Em Ordem Quando Tudo Está Em Ordem Como Que Você Se Porta Diante De Uma Parada Policial Você Olha Para O Guarda Você Sorri Você Conversa Você Está Tranquilo Está Feliz Aquela Autoridade Não Te Provoca Nenhum Problema Porque Tudo Está Em Ordem Quando Nós Lançamos Toda Nossa Ansiedade Aos Pés Da Cruz É Assim Que Nós Nos Portamos Tudo Está Em Ordem Tudo Está Tranquilo Lembram-se Da História De Davi Naquele Dia Em Que Ele Foi Diante Do Golias Todos Os Soldados Estavam Aterrorizados Até Mesmo O Rei O Grande Guerreiro Estava Aterrorizado De Repente Chega Um Garoto De Mais Ou Menos Dezessete Anos E Diz Que Quer Lutar Contra Aquele Gigante Todos Ficaram Apavorados Menos Menos Quem Davi Não Estava Preocupado E Quando O Gigante Olhou Para Aquele Menino E Insultou Aquele Menino E Todo Exército Inclusive Insultando Deus De Israel Davi Apenas Disse David Just Said Eu Vou Contra Ti Em Nome Do Senhor No Seu Rosto Não Aparecia Ansiedade Nem Medo Nem Preocupação Porque Tudo Ele Havia Lançado Sobre Os Pés De Jesus Sobre Os Pés De Jesus Davi David Deu Nos O Exemplo De Como Nós Devemos Agir Será Que Davi Tinha Uma Confiança Irresponsável Será Que Ele Desconhecia A Gravidade Do Problema Não Davi Tinha Noção Do Que Estava Acontecendo Mas A Confiança Que Ele Tinha Em Deus É Que Nós Também Devemos Ter Uma Fé Infantil Confia Plenamente No Nosso Pai Uma Fé Tão Firme Que Não Nos Deixa Duvidar Se Te Julgares O Maior Dos Pecadores Cristo É Justamente O De Que Careces O Maior Salvador Ergue A Cabeça E Olha Para Fora De Ti Lift Up Your Head And Look Away From Your Se Para Fora De Teu Pecado Para O Salvador Erguido Na Cruz Fora Da Venenosa Peçonhenta Picada Da Serpente Olha Para O Cordeiro De Deus Que Tira O Pecado Do Mundo To The Lamb Of God Who Take Away The Sin Of The World Depois Daquela Noite Que Pedro Voltou A Pescar After That Night When Peter Went To Fish The Day Break He 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 Jesus And When He And His Companheiros Perceber That Jesus And When He And His Companions Understood That Was Jesus Eles Pular They They Jumped Up From The Boat And Went To The Shore Pedro Não Esperou O Barco Chegar A Praia Ele Se Lançou A Água E Chegou Nadando A Praia E Depois Daquele Encontro Com Jesus And After That Meeting With The Lord Jesus In A Moment De Eterna Compaixão De Eterna Amizade And In A Moment Of Deep Friendship Pedro Teve A Oportunidade De Receber De Novo Seu Ministério And Peter Had The Opportunity To Receive Again His Ministry When Jesus Perguntou A Pedro Se Ele O Amava When The Lord Jesus Asked Him If He Loved Him Na Real Dentro Desta Expressão Está Contido Uma Grande Importância In The Reality In That Expression We Find A Deep Sign Meaning The Great Meaning Thank You If You Love If You Love Jesus You Lança Sobre Ele A Sua Ansiedade Then You Cast Upon Him Your Anxiety Your Concern Your Guilt And You Can Proceguir Na Jornada Sem Esse Peso Nas Costas And You Can Go Away Your Journey Without This Burden Upon Your Self Quando Pedro Nos Convida A Lançar Sobre Ele A Nossa Experience E Ele Está Leve Está Contente Está Feliz No Trabalho Do Mestre Now He Is Easy In The Work Of The Master Quantos Nesta Manhã Querem Fazer Esta Experiência Também How Many Of You Wish To Do The Same Experience Que Deus Ten A Compaixão De Nós Possamos Aproveitar Este Esta Oportunidade Que Deus Nos Dá Amém Amém